Bom dia meu povo, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Thiago Sampaio AD Direto aqui do Riacho Seco, pessoal do túnel E eu estou aqui com o meu amigo Lourinho Valeu gente! Lourinho aí, ajuda o canal dele aí também pessoal Se inscreva no canal, Lourinho Aventuras Canal de Lourinho aí, o assistente de Lourinho ali, tá com medo de cair A última vez eu levei uma queda grande aqui, então Eu vou mostrar aqui para vocês umas imagens dos peixinhos O pessoal estava duvidando que não tinha peixe aqui Mas tem muitos peixinhos aí, filhotes de Kumatã pessoal Esse peixe aí, essa variedade Eu não sei de onde foi que vem esses peixes, não me pergunte Que eu não sei dizer não Olha a quantidade de peixes aí É Kumatã esse peixinho aí Dá para vocês verem aí Lá dentro do túnel, na parte mais profunda O pessoal disse que tem muitos peixes Olha pessoal como é escura né O final do túnel lá na frente Segundo informações, esse túnel aqui tem quase 3km de comprimento Olha a quantidade de abelha aí pessoal Abelha italiana Eu acho que vocês estão até ouvindo o barulho delas Tá vendo aí Então já entrou até umas vegetações aqui né Vocês estão vendo aí que tem uns basculhos Como chama né Umas folhas, é porque o vento traz pessoal Mas aqui estava bem limpinho Dá até para vocês verem que essa parte aqui já foi limpada Olha aí como está bem limpinho o canal Para cá né Já está limpa Mas é o vento que traz novamente Traz muitas vegetações aqui perto Aqui é um local que venta bastante Está até um pouco Pouco vento aqui Porque eu estou dentro do canal Então eu vou tentar entrar aqui no canal com vocês Para a gente ver se a gente vai aumentando até lá no meio Naquele dia não deu para ir, não foi? Eu estava com vocês Muito liso aqui Olha a quantidade de peixes aí ó Vocês estão vendo aí? Está vendo pessoal? Muitos peixinhos ó Olha aqui mais ó Quantidade de filhotes de peixe Então eu vou tentar entrar aqui com vocês Vai escurecer um pouco a imagem Mas logo vai clarear Está certo? O brilho do telefone vai clareando Nós vamos Numa aventura aqui Não é lourinha aventura não Mas nós vamos Numa aventura Vamos lourinha atravessar Olha os peixes aqui o tamanho bicho Olha Então os peixes grandes ó Os peixes grandes Não estou ao vivo não Vou gravar para repostar Porque aqui dentro cai Daqui a pouco eu puxo ao vivo Uma live aí para o pessoal Mas eu vou entrar aqui no túnel Ó pessoal Essa parte de cima aí É pintada O túnel é bastante largo aqui Aqui cabe uma escânia pessoal Para vocês terem uma ideia Cabe uma escânia tranquilamente Teve um inscrito do meu canal Que deu até o dinheiro Para eu comprar Um laser né Uma trena laser Para estar Mostrando para vocês Eu não encontrei para comprar aqui Vou ter que comprar pela internet O frete sai quase o preço Da trena laser Então por isso que eu não comprei ainda Eu vou ver se eu encontro nas cidades Então pessoal Nós estamos dentro do túnel Hoje uma aventura diferente Aqui para vocês No outro dia Não deu para mostrar a vocês Porque No meio do túnel aqui Caiu né Mas aí vocês hoje estão comigo Aqui no canal do Tiago Sampaio AD Você que não é inscrito ainda No meu canal Se inscreva Deixa o seu like aí Compartilha com os amigos Esse canal que sempre está trazendo Vídeos diferentes para vocês Então hoje nós estamos dentro do túnel Que liga aqui as águas Que virão Da barragem de Jati Ao trecho do Riacho Seca Eu estou a 500 metros Da parte que vai despejar a água No Riacho Seca Mostrando para vocês aqui Olha aí Que imagem legal Está bem escuro Porque aqui é escuro pessoal Estou dentro do túnel Mas eu vou tentar trazer Umas imagens para vocês aqui Umas imagens diferentes Para vocês ficarem conhecendo né Na live que eu fiz Quando eu cheguei nesse ponto aqui Caiu né Então aqui vai passar as águas Que virão Aqui é show de bola Como diz meu amigo Lourinho Olha aí ó Que coisa maravilhosa Então aqui dá para vocês perceberem Que as paredes elas tem Umas ondulações Aqui pessoal Ela corta uma serra Para vocês verem Como é uma tecnologia muito avançada Aqui corta uma serra Esse túnel Passa debaixo da serra Olha aí Que imagem impressionante Nós estamos aqui Abaixo da serra agora Nesse momento Não vou atravessar Até o final lá pessoal Porque eu acredito Que lá no meio Fique escura né A imagem fique Fique muito escura Aí não vai prestar para vocês Mas eu vou até Onde a imagem der Para Diminuiu até um pouco o eco agora Porque aqui é Tem esses canos aqui Eu já expliquei para vocês Por que que eles colocam Esses canos Esses canos aqui pessoal É para no período do inverno Que fica muita água Retida nas paredes Servirem de Escoamento da água Vai ficar muito escuro pessoal Para aí não tem como filmar Porque Fica bastante escuro Vocês estão vendo Tem até vara de pesca aqui pessoal Não dá para mostrar para vocês Eu vou tentar Levantar aqui para mostrar Olha as varas de pesca Do pessoal Então nós estamos dentro do túnel Fica muito escuro Da próxima vez Eu vou tentar trazer Uma iluminação né Para a gente atravessar Esse túnel inteiro Com vocês assistindo Mas aí eu estou trazendo Essas imagens exclusivas Aqui dentro do túnel No túnel aqui Próximo ao riacho seco Para vocês terem ideia Olha como é bem ondulado Aqui ó O pessoal fez o jateamento Nas paredes Para evitar De um dia cair Então nós ó Estamos aqui Essa parte aí Até mais funda pessoal Olha que imagem Impressionante aqui ó Estou muito distante ainda De chegar na saída Do túnel Já andei bastante Ó Vou tentar mostrar aqui Para vocês O outro lado aqui ó Olha a saída lá Olha a saída pessoal ó Não dá para ver direito Mas vocês perceberam aí ó Muito escuro aqui Essas imagens exclusivas Dentro do túnel Para vocês ficarem Conhecendo mais um pouco aqui Então pessoal Está imagem muito escura Não tem como eu ir Lá para frente né Porque se eu for Vai apenas Vai apenas É Ficar com as imagens Vocês não vão entender nada Tiram até o foco Aqui da imagem Então eu vou voltar Novamente Não tem como ir ó Porque desfoca Está desfocando a imagem Agora Olha a parede aí Eu Vou finalizar o vídeo aqui Porque não tem como Mostrar melhor Para vocês Liguei até o flash Do celular Mas é muito fraco Até que dá Para mostrar o cano aí Estou com o flash Do celular ligado Então dá para vocês Perceberem que tem Esses canos ó Esses canos aqui É para no período Que tiver Olha a parede Como é pessoal Então é feito O jateamento aí Como é conhecido né O jato de cimento Nas paredes Então ó Nós estamos aqui Dentro do túnel O túnel que Corta toda essa serra Eu vou mostrar a serra Em cima para vocês Para vocês entenderem Qual é essa serra Que eu tanto falo Então é um túnel Muito longo Dá quase 3 quilômetros De distância Esse túnel Estou trazendo Imagens exclusivas Para vocês aqui Encontrei com Meu amigo Glorinha Aventuras Aqui também Que está fazendo Imagens para vocês Neste dia Mas aqui Não tem como Sair uma imagem Muito legal Pessoal Porque é muito escuro A gente tem que ter Uma iluminação né Próxima vez Eu vou tentar trazer Uma bateria De um carro aí Ou alguma coisa Para ir clareando Para mostrar melhor Para vocês Então eu vou lá Para a parte de fora Para estar mostrando Imagens De fora do túnel Para vocês verem Beleza De fora do túnel De fora do túnel De fora do túnel